O que é o professor Alceu Totti? Queremos nessa aula trabalhar com a porcentagem partes por milhão e partes por bilhão e trabalharmos também com unidades como micrograma por litro, usando os fatores unitários originados das unidades de massa e unidades de volume. Então vamos ao primeiro. O nível aceito de chumbo no sangue é de 200 micrograma por litro. Chumbo é o plumbum. A combustão do combustível é favorecida com antidetonantes, com aditivos que se põem no combustível. E muitos desses aditivos são chumbo tetritila. Então, naquele escapamento dos automóveis, saem também vapores de chumbo, que ao serem respirados vão para o sangue, causando males. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda. O nível aceito de chumbo no sangue é de 200 microgramas por litro. Quero te lembrar que microgramas por litro é uma unidade de concentração, como todas as que estamos vendo. E por ser uma unidade de concentração, em cima é o soluto, o poluente, e embaixo a solução, o ar, no caso do poluente. Temos, então, 200 microgramas de chumbo em um litro, ou melhor, em um litro de ar. De ar, não. Desculpem, nós estamos falando do chumbo no sangue. Um litro de sangue. Muito bem. Se é concentração, necessariamente é o soluto na solução. Solução chamada sangue. E o soluto é o chumbo. Para passarmos para uma grandeza como porcentagem em 100, para passarmos para uma parte por milhão em um milhão, ou parte por bilhão, que é por bilhão, nós temos que sair das unidades incômodas. Quais são? Micrograma. Bom, se nós vimos há pouco de que um micrograma é 10⁻⁶ gramas, posso dizer que um grama é 10⁶, positivo, micrograma. Então, posso dizer que um grama corresponde a 10⁶, micrograma. Por que eu coloquei gramas em cima e micrograma embaixo? Porque o meu objetivo está sendo eliminar a unidade incômoda, que é micrograma. Aí estaremos falando de grama. Grama por litro. Muito bom. Quando nós falávamos anteriormente sobre a porcentagem, nós nos referíamos, como vimos no primeiro exercício, uma quantidade de gramas, uma quantidade de gramas por mililitro. A unidade terá que ser ou grama por mililitro ou grama por litro, desde que se especifique no fim. O importante é ser em 100, ou é ser em um milhão, ou é ser em um bilhão. Nesse caso, eu vou preferir trabalhar com mililitro. E, ao trabalhar com mililitro, vou precisar sair do litro. E para sair do litro, a unidade é 1 litro, que é o decímetro cúbico, corresponde a 10³ mililitro. O que é que eu vou ter, então? Eu vou ter, simplesmente, a simplificação da unidade litro. E isso, então, vai me dar quanto? O resultado no denominador, 10 na sexta com 10 na terceira, já me dá direto 10 na nona. Já vai me dar direto por bilhão. É uma quantidade por bilhão. Se eu já tenho 10 na nona, aqui embaixo, em cima eu vou ter 200. Isso vai me levar à resposta de 200 partes por bilhão. 200 partes por bilhão é a resposta. Em qual unidade? Na unidade gramas por mililitros de sangue. 200 partes de chubo por 1 milhão de mililitros de sangue. Mililitro é ML. O L é maiúsculo. Muito bem. O segundo problema, bem mais simpático. Certo soro fisiológico. Existe o soro glicosado, que é o alimento, para quem está doente, vai direto na veia, é glicose. Que a nível celular queima e nos dá os ATPs, nos dá energia. Muito bem. Existe soro glicosado e existe o soro fisiológico, chamado também de corrírio para os olhos e tal. Que apresenta um título de 0,09. Retornemos. O que é título? Título equivale à porcentagem. Qual a diferença? Que porcentagem é em 100? E o título é apenas o decimal. Matematicamente, se equivale. Bem, se eu tenho um título de 0,009, eu tenho uma porcentagem de quanto? Se é para ser porcentagem, eu tenho que ter 10 na segunda. Para dividir por 100, eu vou multiplicar por 100 em cima, o que vai me dar 0,9. 0,009 de título equivale a 0,9%. 0,28 corresponde a 28%. Dividir por 100, que está representado por esses dois zerinhos. Esse 100, que será representado pelo porcentual. Então, esse título aqui, corresponde a 0,9%. A resposta seria a mesma, se o valor informado fosse em porcentagem. Mas o que eu quero é outra coisa. O que eu quero mesmo? Determine a massa de sal em um litro de solução. Se eu tiver um litro desse soro, nesse litro de soro, quantos gramas eu tenho do sal? Bom, como é tanto título, quanto porcentagem, quanto partes por milhão, quanto partes por milhão, tudo é concentração, a quantidade em cima é gramas de soluto. E a quantidade embaixo é gramas ou mililitro de solução. Então, o que é o 0,9? 0,9 é gramas de NaCl. E o que é embaixo? Embaixo são mililitros de solução. Que é o tal do soro fisiológico. Bom, se eu quero saber a quantidade de sal em um litro, o que eu vou precisar? Eu vou precisar sair fora de mililitro. E como é que eu saio fora de mililitro? Eu saio fora de mililitro colocando mililitro no numerador. Por que eu quero sair fora de mililitro? Porque eu quero ficar em litro. Não é para saber a quantidade de sal em um litro? Então, saindo mililitro, se eu colocar a quantidade de mililitro que equivale, um litro de solução. Um litro de solução equivale a 10 na terceira. Muito bem. O fator unitário que eu apresentei é o resultado de uma identidade de que um litro corresponde a mil mililitros. A eliminação da unidade indesejada me levou à unidade que eu queria. Afinal, o que eu tenho? No denominador, eu tenho um litro de solução. Não é em um litro de solução que eu quero saber. Quero saber o quê? Eu quero saber a massa de sal. Então, os dados eu tenho todos. Eu só tenho agora que trabalhar com os números. E trabalhar com os números significa o quê? No denominador, eu tenho gramas de NaCl. E no denominador, o que eu tenho? Litro de solução, que é o soro fisiológico. Bem, embaixo, para eu ficar com um litro de solução, eu vou simplificar o 10 na segunda de baixo com o 10 na terceira de cima, sobrando 10 em cima, que multiplicando por 0,9 vai me dar 9 gramas. Então, qual é a pergunta? A pergunta é em quantos gramas de sal eu tenho em um litro de solução. Esquenta a cabeça? Não, cara. Não esquenta a cabeça. Olha a aula número 2, olha a aula número 3 e viva o fator unitário. Multiplica pelo fator que vale 1, devido à identidade dos valores. Sempre para eliminar a unidade indesejada, coloque-a no contrário. Se está no denominador, põe no numerador. Tá bom?